Esta semana, o Museu de Governador Valadares tem uma programação especial. Tudo por conta das comemorações da Semana Nacional. Um passeio pela arte e pela cultura. Um olhar atento ao passado para um rico aprendizado histórico. A 22ª Semana Nacional do Museu está atraindo o público para conhecer de perto a relação museu, educação e pesquisa. Tema da Ação Nacional de Divulgação dos Museus. No Brasil, no dia 18 de maio, é comemorado o Dia do Museu. Então, todo ano, o Ibram, nesse período, ele promove a Semana de Museus. O Ibram é o Instituto Brasileiro de Museus. Ele promove a Semana de Museus. Com qual objetivo? Esta semana é justamente para que ocorra alguns eventos nos museus. Este ano são mais de mil museus participantes, para que difunda justamente o museu e o seu papel dentro da sociedade. Em Governador Valadares, o Museu da Cidade promove uma exposição de quadros que retratam os pontos turísticos das capitais estaduais. A expectativa é ampliar o número de visitantes ao espaço, ainda desconhecido de muitos valadarenses. Nós demos início agora, a partir do dia 13, uma exposição de quadros, que é uma pintura tela sobre óleo, do artista plástico Marcos de Paula, onde ele apresenta nove obras da sua coleção. E essas obras, elas representam pontos turísticos das capitais brasileiras. Além disso, nós estamos promovendo hoje, aqui no museu, uma roda de conversa com a participação do patrimônio histórico municipal, onde vai ser ensinado um pouco da educação museal através da gerência de patrimônio histórico municipal. Visitar o Museu da Cidade é muito mais do que conhecer apenas peças antigas e usadas. É ter um contato direto com um acervo rico em história. Visitar este espaço é como fazer uma viagem no tempo. O Museu da Cidade reúne um acervo rico de peças que permitem um contato direto com a história de Governador Valadares e um aprendizado com os seus pioneiros. É o caso da dona Marli. Ela veio participar de uma roda de conversa no museu. Para ela, o espaço tem um motivo a mais para ser visitado. O avô dela é um dos personagens históricos de Valadares. O meu avô era Joaquim Neri. Ele fez o primeiro recenseamento de Governador Valadares, que antigamente ainda não era Valadares, era Figueira do Rio Doce. Ele fez o recenseamento todo à mão, da cidade toda. E também trabalhou nessa sessão comercial. Ele fez o curso de guarda-livro. Eu fico muito feliz em ter um avô maravilhoso desse no registro de Governador Valadares, aqui no museu. Eu fico muito feliz. Cada espaço do museu é uma aula de história. Já imaginou ter que usar um destes telefones hoje em dia? E que tal ouvir uma música neste gramofone? E este espaço? Esta é a galeria dos prefeitos, que mostra as fotos dos prefeitos do município. Entre eles, uma saudosa figura da comunicação, Edson Gualberto. Se você ainda tem dúvidas sobre por que conhecer o passado da cidade, o gerente do museu traz uma dica. O museu tem esse papel importante de preservar e expor a história da sociedade onde ele está inserido. Ele faz esse papel de elo do passado e do presente. Então é importante que cada cidadão, que conheça um pouco mais, principalmente da história local da sociedade onde ele está inserido, fazer uma visita ao museu, onde ele vai encontrar uma série de objetos, que vai ser bastante interessante na formação do nosso povo.